Programa Beco do Rock apresenta Papo de Rock com Convidado Especial Muito bem meus amigos, mais um Papo de Rock Hoje direto das nossas ondas paraense eu recebo o meu amigo Claudio Wallace Tudo bem Claudio? Seja bem vindo ao programa Olá William, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui no Papo de Rock Falando sobre meu trabalho, minha carreira, meu novo single Nessas Guerras Eu estou ótimo cara E vamos começar aqui o Papo falando justamente sobre o seu trabalho lançado recentemente E que no final do programa, dessa entrevista A galera vai conhecer esse som chamado Nessas Guerras Então fala pra gente o que é esse novo trabalho Quais as propostas que você tem para este ano Que ainda está engateando digamos assim E como é que estão seus projetos para esse ano? Pois é amigo, nessas guerras tem uma história interessante Eu tenho um grande parceiro, um grande amigo, Antônio Catete E estávamos conversando em novembro Em um restaurante E ele fez um comentário comigo Que ele estava muito embolgado Com a minha determinação Em lançar minhas canções nas plataformas De fazer meus shows autorais O que não é fácil Eu sou um artista independente do rock paraense Então você trabalha sozinho ali A divulgação Dos seus shows Porra, banca O trabalho Enfim E esse meu amigo Disse que queria Ter uma parceria musical comigo Além da nossa amizade pessoal Ele queria Ter um vínculo Musical comigo Eu falei Pô, que legal Ele falou Estou escrevendo uma letra Que eu queria te dar Essa letra Passou uns dias Cada um foi para a sua casa Passou uns dias Ele me mandou essa letra Eu me apaixonei pela letra Fiquei lendo Relendo Lendo Relendo Mostrei para a minha produtora Débora Borba Ela também achou a letra muito bacana Aí eu comecei a lapidar Essa letra Pegar as partes Que eu achava Que ficariam legal Enfim Modar a letra Para uma futura melodia Passaram mais uns dias Umas semanas Um dia eu acordei Já com ela na cabeça Entendeu Peguei o violão E fiz a canção Nessas guerras Foi quando ela finalmente surgiu Dessa parceria A letra do Antônio Catete Fiz a melodia Fiz algumas alterações Na letra Então Partimos para o ensaio E eu pensei Bom Eu já venho apresentando No meu show O sonho não acabou Apresentei ano passado O show O sonho não acabou No teatro do Sesc Nas Usinas da Paz Eu falei Bom Então esse ano Eu já vou fazer um novo show Eu vou aproveitar Esse novo single Nessas guerras Vou lançá-lo E o show virá Com esse nome O show já estreou No Sesc Novamente Agora em 2023 Até agora em janeiro Eu acho que foi o segundo Show do ano Do Sesc Vou levar Lá no Viro Peso E esse show Vai continuar Indo para as comunidades De Belém Região Metropolitana Eu tenho uma parceria Com a Conecta Oficial Que desenvolve Como é que eu posso dizer Desenvolve projetos Nas Usinas da Paz Tem a Usina da Paz Da Cabanagem Marituba Do Juruna Do Guamá Então todos os sábados Sempre acontece um evento Em uma usina Então dia 19 de março Eu já vou estar Com o show Nessas guerras Já na Usina da Paz De Marituba Em abril Eu vou estar com ele Na Usina da Paz Da Cabanagem E assim vai indo No decorrer do ano O síngulo Está sendo muito bem executado O feedback Da galera Maravilhoso Estou muito feliz Foi feito com muito carinho Agradecer ao meu amigo Antônio Catete Por essa letra maravilhosa Que eu gostaria De ter escrito Eu apenas amoldei Conforme Ajeitando algumas coisas Que eu Achava que teria que ajustar No final Ficou tudo muito bacana Fiquei muito feliz Pelo resultado Mandar um abraço Para a galera do MG Estúdio Onde eu gravei Fui muito bem recebido Trabalho fantástico Que eles fizeram Com a minha canção E é isso amigo E agradecer a você também Pela oportunidade De estar aqui falando Sobre esse trabalho Sobre o lançamento Em todas as plataformas digitais Que aconteceu dia 24 De fevereiro E agora os shows Que irão acontecer No decorrer do ano Até o final do ano Estarei mostrando o show Gratuito Nas Usinas da Paz Quem quiser curtir Claudio Wallace O show nessas guerras Show 100% autoral As vezes aparece alguém Pedindo que eu toque Uma do The Doors Alguma coisa vinculada Ao Classic Rock Faz parte do meu trabalho As influências que eu tive No decorrer do meu processo De criação E tudo Eu sempre toco Uma ou outra canção De artistas Que me influenciaram Mas o show Totalmente autoral Com canções que eu fiz No decorrer da minha vida E o single O novíssimo single Nessas guerras O rock and roll autoral Made in Pará Eu agradeço muito Esse reconhecimento seu Pelo meu trabalho Claudio Você sabe o quanto É importante pra mim E Se acaso você vier aqui Pelo Marabá Trazer seu show Pra cá Eu quero muito Prestigiá-lo E aliás Eu vejo muito talento Aí com Bandas de rock paraense E Eu acredito que Vocês tem muito A crescer com esse projeto E Pra você Do seu ponto de vista E experiência Os conflitos Que existem Da música de hoje Pois vivemos Em uma época misturada Como assim misturada? Me pergunto Vamos voltar Para os anos 60 Que tínhamos O tropicalismo A jovem guarda Os anos 70 Nós tínhamos destaque Com o festival Da música brasileira Os anos 80 O espaço Sendo reconhecido Para o rock brasileiro Aquela explosão toda Os anos 90 Já foi uma mistura De axé Forró O rap Funk O sertanejo Começando a invadir As rádios E Ou seja Existiram momentos De estilo Mas hoje Parece ser Dificificado Do meu ponto de vista E eu acredito Muito na força Do rock underground Que na minha opinião Merece ser mais reconhecido Nossa opinião Como você vê A situação Eu que agradeço Meu amigo Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui No Papo de Rock Falando sobre Meu novo single Nessas guerras Um pouco Sobre minha carreira Acompanhe o seu trabalho Veja lá Os seus programas No Youtube Muito obrigado Por essa força Que você dá Aos artistas De modo geral Tá certo Com relação Ao rock and roll Ao cenário Eu venho lá Dos anos 80 Então eu Comecei a tocar Em 86 A minha primeira banda Aliança Rebelde Em 86 Naquele momento Do boom Do rock nacional Que todo mundo Queria ter uma guitarra A gente saiava Batucando Em sofá Em almofada Um amigo Até comentou No meu Instagram Lembra de um momento A gente tocando Duas baquetas Batendo Numa almofada Na sala de casa Nós não tínhamos Recurso na época Então assim Então Mas coexistia Tu ligava Numa rádio Tu ouvia Tródio de Regul Tu ouvia Repém Tocava Fabio Júnior Tocava não sei quem Voltava Tocava 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 O que eu vejo Hoje No momento De hoje Passados Esses 30 Poucos anos 35 anos 80 90 2000 E tal É que se você Colocar uma rádio Parece que você Não ouve mais As grandes bandas Parece que você Não ouve mais As grandes bandas E O cenário De modo geral Eu vou Estava conversando Com o apresentador De um programa Ele me fez uma pergunta Ontem off No programa Falei assim Cláudio Me cita agora Uma banda De 2000 Que surgiu De 2016 Para cá Eu fiquei Pô Entende Então assim Realmente O rock and roll Nacional O autoral Tem que vir Realmente Com força total Belém Está com um cenário Muito bacana Sou parceiro De grandes bandas De grandes amigos Que fazem rock and roll Também Que estão fazendo Rock and roll Há anos Brigando Por um espaço Somente nós Que estamos ali dentro Fazendo Sabemos Todas as dificuldades Do que é fazer isso Procurar um espaço Para tocar Divulgar Gravar Pô Sabe Então assim É muito amor Envolvido Eu sinto falta Realmente Falando aqui De Belém Assim Porque nos anos 80 Tu tinha programas Como o Bel Rock Na Jovem Pan Tu tinha programas Como o Caravana do Delírio Na Carajás Tinha programas Voltados Assim Em Belém O que nós temos Hoje em rádio Tu vai parar Para pensar Em qual rádio Aí tem na cultura O balanço do rock Do grande Beto Fares Lá Que existe há anos Dando força Para os artistas Da terra E tal Mas as outras emissoras Essa força Que havia lá Em 80 É que eu não sinto Mais presente Hoje Mas isso não vai Me fazer desistir Porque as plataformas Digitais Elas fizeram algo Pelo artista Que alguns Ainda não tem noção Do que tem na mão Você ser o dono Do seu perfil Você poder divulgar Suas músicas Você está ali Todo dia Um trabalho de formiguinha Tá galera Você que está ouvindo Que quer fazer Seu trabalho musical Que quer lançar A música Ela começa Na composição Na melodia A letra A melodia Depois tu vai ensaiar Depois tu vai arrumar Grana para gravar Tu grava Toda aquela dificuldade Tu lança na plataforma Ah lancei É aí que o trabalho começa É aí que tudo começa Você fazer as pessoas Te ouvirem Hoje eu tenho Eu vou usar o Spotify Como exemplo Porque é uma das maiores E eu tenho Meu perfil de artista Verificado lá Eu tenho uma média De 600 700 Às vezes bate Mil ouvintes mensais Pô Isso é gente Para Dedéu Te ouvindo E a gente do mundo todo Do Brasil Do mundo Eu tenho todo O relatório E fico pensando Cara que bacana Eu estou aqui em casa E tem um cara Lá em New York Não sei aonde Me ouvindo Então O trabalho começa A partir do lançamento Eu estava conversando Com um amigo ontem Estava em um barzinho De rock and roll De Ananideu Conversando comigo E a gente estava Falando sobre isso Porque a gente já lançou Um álbum Ano passado Eu falei sim cara Mas e aí Porque tu lançou Acabou o trabalho O trabalho começou No lançamento Então fica uma dica Para a galera aí Tá bom O cenário realmente Não está Forte o suficiente Pô Eu adoraria ouvir Nessas guerras Numa rádio de Belém Sabe Estou tentando Como eu falei O trabalho começa A partir do lançamento Vou tentar Dar essa oportunidade Mas Estou trabalhando Nas plataformas O videoclipe dela Feito pela Creative Season Vai estrear agora Eu creio que Para sexta-feira que vem Vai estar no meu canal Do Youtube Claudio Wallace Quem quiser seguir Minhas redes sociais Claudio Wallace Qualquer uma delas Tá certo E vamos para cima Com o rock and roll Mais uma vez Muito obrigado William Muito obrigado Sucesso por seu programa Conte comigo Para o que precisar Também Vou divulgar aqui Para a galera Aqui de Belém Ananedeu Região Metropolitana E se Deus quiser Eu vou levar esse show Para outros municípios Tá certo E vai acontecer De você assistir O show Nessas guerras Aí em Marabá Tá certo Meu irmão Tamo junto Rock and roll Eu faço parte De um elenco De artistas Que se apresentam Em praças Orlas Esse show também Vai a partir Se Deus quiser A partir de abril Você vai poder Prestigiar Num ver o Rio da Vida Num Paracuri Lá em Coraci Num portal da Amazônia Antes do Covid Eu fiz diversos shows Autorais por Belém E vamos para cima O show Nessas guerras Só estreou em janeiro No Sesc Ele vai ficar o ano Tudo passeando Pela cidade Pela região metropolitana Por municípios Cidades Se Deus quiser Nos veremos Aí no seu município Tá bom meu amigo Falando em digital Com essa ferramenta Importante Que temos hoje Na palma da mão Que é a internet E as redes sociais É Isso ajuda muito Sabe Principalmente eu Que tenho um programa De web rádio Canal do Youtube Programas que Meu programa Que é retransmitido Aqui para os estados Do Ceará Rio de Janeiro São Paulo Bahia E pode crer que Esses ouvintes Desses estados Estão te conhecendo Agora A maioria Entendeu E Já que essa galera Tá te conhecendo E vai conhecer também A nova canção Nessas guerras Nós queremos saber Há quanto tempo Que você é músico Você sempre foi Artista solo Já teve uma banda Tanto underground Ou cover Pois é né meu amigo Para você ver A importância Dessas ferramentas Você poder divulgar Seu trabalho Compartilhar Conhecer outros artistas Um abraço Para a galera Dos outros estados Que prestigiam Seus programas Curtam nessas guerras Curtam Claudio Wallace Me sigam nas plataformas Digitais Nas redes sociais Qualquer uma delas Claudio Wallace Ou no meu site oficial Claudio Wallace .com.br Tá bom? Nessas guerras É a primeira canção De 2023 Pretendo gravar Outras Do decorrer do ano Vou adiantar Para você aqui Em primeira mão Aqui no seu programa Que daqui a dois meses Eu devo estar lançando Um EP Mas eu quero gravá-lo No formato acústico Somente dois violões Eu sou apaixonado Por músicas assim Quero fazer um trabalho desse Já estou produzindo As canções Aquilo que eu falei Antes Não para Porque eu lancei Uma canção agora Tá? E para eu falar em lançar Eu queria só te dizer William Que como eu tenho 35 anos de carreira Eu sou muito feliz Com a música Então nesse período Eu gravei Músicas Tá certo? Fui gravando Gravei CD Tá certo? Eu fiz um CD Chamado Sonho Não Acabou Em 2002 Esse CD Esse show O Sonho Não Acabou Virou Um show No Teatro Valdemar Rick No Estação Gasômetro Eu tenho Os dois shows gravados O do Valdemar Rick Lancei Nas plataformas digitais Então você encontra A Cláudia Wallace O álbum Sonho Não Acabou Você encontra A Cláudia Wallace O álbum Uma relíquia Sabe? Gravado ao vivo No Teatro Valdemar Rick Lancei meu símbolo Planos e Traições Então isso eram gravações Que eu já tinha No decorrer da minha história Eu não podia Recomeçar Depois de De 15 anos Porque assim Eu Surgi com a Aliança Rebelde Em 86 Parei em 91 Parei de tocar Depois eu voltei em 2000 Com a Mythos Parei em 2004 E fiquei todo esse tempo Até 2018 Parado Então eu pensei Bom Eu quero entrar Nas plataformas digitais Aí chamei o maestro O Cimeirelles Entreguei uma canção minha Para ele Que eu já havia gravado E disse Olha Eu queria uma versão Contemporânea dessa música Ele fez uma versão Belíssima Foi quando eu entrei Nas plataformas Com a canção Dívidas Depois eu pensei Bom Agora eu vou seguir em frente Aí eu fiquei Matutando Mas peraí Porra Eu tenho 35 anos De carreira E aquilo que eu fiz em 2012 E aquilo que eu fiz em 2004 Eu vou Simplesmente jogar isso aqui fora Porque o que interessa É que eu comecei agora Não Então eu peguei Os álbuns que eu já tinha Lancei nas plataformas Ano passado Eu lancei tudo Nas plataformas Tá E lancei também Canções ao vivo Que eu gravei Nas lives Do governo do estado Do Pará Na época da pandemia Você encontra Uma canção Minhas cálidas Uma belíssima balada Tá lá Nas plataformas ao vivo Liberdade Fria Que era uma canção Que eu ia gravar no estúdio Achei que a gente Fez uma gravação Muito bacana Numa live Coloquei nas plataformas Depois William Que eu coloquei Tudo nas plataformas No seu devido lugar De tempo De lançamento Tá Assim na ordem Cronológica Do que eu construí Eu pensei Bom Agora que eu já coloquei Tudo que eu construí Nesses 35 anos Tá na hora De eu começar a fazer Outras composições Aquilo já foi Já a minha história Já tá lá E a galera Tá ouvindo demais Ótimo Então Comecei com Nessas Guerras Já veio o próximo EP Acústico Tá Já tô pensando Numa capa As canções Já estão sendo Trabalhadas E ao Cid Carneiro A gente não para Então essa dica Pra galera também Do Rock and Roll Que tá ouvindo aí Não parem de produzir Gravem Sempre gravem Guardem as fontes Dos seus álbuns Vocês podem precisar No futuro Pra querer fazer um mix Fazer um remix Fazer o que for Você é detentor Das suas canções De tudo Muito obrigado Um abraço Pra essa galera Maravilhosa Do Rock and Roll Que está conosco Nos prestigiando Que vai curtir Nessas Guerras Então o serviço de stream Pra mim Só Isso é útil mesmo Quando eu tô viajando Sabe Quando eu tô no aeroporto Na rodoviária No ônibus Lugares assim Que eu não posso levar Meus discos Meus CDs Pra tocar Então Eu acho Uma utilidade necessária Neste caso E eu sou um cara Que eu sou apaixonado Muito pela mídia física Eu até recebo presente Das bandas independentes Que me mandam Seus trabalhos Em mídia física Aliás Quem tiver me ouvindo E quiser mandar Seu material físico Me chama lá Pra conversar Que eu recebo Com o maior carinho Com o maior prazer Eu sou um grande Colecionador Apaixonado por mídias físicas E você Ainda vende CDs Ou grava CD físico Mesmo com streaming E se alguém Que não utiliza Essas plataformas digitais E quiser ter acesso A sua discografia Digamos MP3 Você disponibiliza Se a pessoa te pedir Sim, sim Com certeza Eu tenho As minhas mídias Os meus álbuns Os CDs E LPs Claro, claro Cito aqui como exemplo Beatles Eu tenho tudo deles em casa CDC Legião Urbana Mas assim No meu caso Meu trabalho Eu ainda não Parei pra desenvolver Esse lado Eu fiquei muito focado Só nas plataformas digitais Realmente Mas foi interessante Você ter tocado nesse assunto Porque eu já vinha Pensando em fazer Ano passado Eu pensei em fazer isso Mas deixei pra agora Pra 2023 Que era fazer uns LPs Que eu pensei em sortear Nas minhas plataformas Nas redes sociais E colocar alguns À venda Pra fã mesmo Pra quem gosta Mesmo do teu trabalho Que é até aquele Bolachão E fazer os CDs Sim Isso eu vou divulgar Em breve Nas minhas redes sociais Ou no meu site Claudio Wallace .com.br No momento Não tem nenhum link De download Não Mas foi bom Você ter tocado Nesse assunto Eu vou já ficar Dando uma pensada Aqui Em organizar Esse material Pra galera Que tiver interesse Em ter o meu trabalho Em casa Curtir lá Muito obrigado Vamos partir Pra isso sim Mas no momento Você me ouve Nas plataformas Qualquer Qualquer Uma delas Tá bom? Claudio Vamos dar uma pausa Pra tomar uma água Um cafezinho E nessa pausa Você vai escolher aqui Duas músicas Pra tocar De sua preferência Pôs Que legal Massa Então eu gostaria De pedir Uma do Metallica The Day That Never Comes Do álbum Death Magnetic De 2008 Pra você ver Como a música Ela é interessante Te influencia E ela Realmente Não tem tempo Eu ouvi muito Esse álbum Eu ouvi muito Essa música Adoro o videoclipe Dela Que se passa Lá naquele deserto Com os soldados americanos Aquela situação De emboscada E quando surgiu Nessas guerras Abrindo um parênteses Rapidinho aqui Eu queria fazer Nessas guerras Só com uma nota Aí não deu certo Fiz com duas Aí o Alcides Carneiro O guitarrista Achou muito simples Não vamos criar os riffes Aí fizemos os riffes De guitarra Parabéns aí Alcides Pelo teu trabalho Maravilhoso Nas guitarras E nessas guerras Eu pedi Que ele fizesse Alguma coisa Relacionada A solos Como se fosse Remetendo Ao oriente O oriente médio Enfim Porque nessas guerras É uma letra Que ela abrange Algo mundial Não se reflete Aqui ao Brasil Então o que acontece Uma situação De uma situação mundial Então me passou pela cabeça isso Mas isso só passou Pela minha cabeça Eu só pedi para o Alcides Que eu queria que fosse Mais ou menos assim O que isso tem a ver Com The Day That Never Comes Quando o estúdio Entrou em contato comigo Mandou um abraço Para a Brenda Câmara Pelo trabalho maravilhoso De captar os nossos sons De fazer o trabalho Em estúdio comigo Ter a paciência Lá comigo Nos momentos lá De gravação E tudo Quando ela me ligou E pediu Uma música Como referência Para a música Que eu estava mandando O masterizador lá O rapaz que ia fazer A mixagem A masterização Uma música Como referência Cara Eu simplesmente Falei essa música Eu não parei Para pensar Deixa eu pensar Numa música Veio essa Eu disse Cara Essa música Essas guerras Por algum motivo Ela tem a ver Com aquela música lá Eu não estou dizendo Que ela é igual Eu não estou dizendo Que a mixagem A masterização Ficou igual Eu apenas queria O som da bateria Muito evidente O som das guitarras Dos solos Sabe Eu queria tudo Muito daquele jeito E o cara Me surpreendeu Muito mesmo A masterização A mixagem Ficou maravilhosa Fez um trabalho Que eu fiquei assim Nossa meu Até falei Para o Cid O Cid Cara A gente conseguiu Fazer um negócio Muito massa Não é porque a música É minha Não é porque ela está Nas plataformas Tocando Tocando não É porque Para mim foi feito Um trabalho Com muito carinho Tanto do peso Da turma Lá da equipe Do MG Studio Um abraço Para o André Para a Brenda Para o rapaz Que fez a masterização E mixagem Então eu estava ouvindo Ontem The Day That Never Comes E fiquei pensando Nossa cara Eu adoro essa música Mas como é que essa música Eu não escuto Desde 2010 Ou acho 2011 Sei lá Faz tempo que eu não escuto Esse álbum do Metallica Mas foi a música Que veio na minha cabeça Como exemplo Para mim é a canção A outra canção Que eu gostaria de ouvir É de um álbum Que eu escuto Todo santo dia Por incrível que pareça Eu escuto O álbum Revolver Dos Beatles Todos os dias E tem uma canção Que eu gosto muito Que é And Only Sleeping Onde o John Canta E recentemente Foi lançado Os Beatles São demais Eles estão reformulando Todas as canções Videoclipes Estão lançando Todas as canções Com videoclipes novos Com animação Maravilhoso Os caras realmente Meu, sabe Então eu estava vendo O clipe de Only Sleeping Dia desses E pensei Nossa meu Essa música é incrível Eu escuto ela todo dia E o cara conseguiu Fazendo videoclipes O que o John Está cantando Assim Naquela forma do John Que ele está dormindo Que ele está sonhando Não me acorde Porque eu estou sonhando Estou vendo as coisas Passando na minha frente Estou vendo as ruas Os carros Ou seja O cara estava dormindo Mas estava produzindo algo Estava, sabe Acho que já acordando Quando ele acordava Já vinha um estalo Assim É isso aqui Eu também Eu também Tenho esses repentes Comigo Como eu falei antes Nessas guerras Eu fiquei lendo a letra Durante vários dias E um dia eu acordei E falei Bom, a música está pronta Eu só fiz pegar o violão E já sabia o que ia acontecer Então isso é uma coisa Que Quem compõe Quem escreve Faz melodia Vai me entender Eu adoraria ouvir Então Essa canção Do Metallica De 2008 E a canção Dos Beatles Do álbum Revolver Se não me falha A memória De 66 Se não me falha A memória Se estiver enganado Peço desculpas Muito bem Você pediu E a gente toca Pede o seu som aí Que a gente toca aqui E a gente toca E a gente toca Push you around Better just stay down You pull away He hits the flesh You hit the ground Mouth so full of lies Tend to block your eyes Just keep them close Just keep them close Keep praying Just keep waiting Just keep waiting Waiting for the one The day that never comes When you stand up And feel warm But the sunshine never comes But the sunshine never comes No No, the sunshine never comes Push you across that line Just stay down Just stay down this time Hiding yourself Crawling yourself You'll have your time I'm gonna make them pay Take it back one day I'll end this day I'll splatter Color on this gray Waiting for the one The day that never comes 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 Just say The day that never comes The light that never comes That never comes The day that never comes You're coming Without a fear Amém Isso eu sinto, isso eu sinto Isso eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu e fiz Eu li Se inscreva no canal 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 Com o meu show Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Claudio Minha agenda Muito obrigado mesmo, sucesso pra você Abraço aos nossos ouvintes Que estão curtindo o papo de rock Ao bom e velho rock and roll Sempre, tamo junto Abraço a todos, fiquem com Deus A minha saideira hoje é por conta do Claudio Wallace Nessas guerras Mais uma vez reforçando, tem uma banda independente É um artista independente Quer trazer seu som pra cá? Vai lá Facebook, Instagram, programa Beco do Rock Chama a gente pra tocar uma ideia E vamos trazer como é o prazer Valeu galera, até semana que vem Tchau, tchau e se cuidem Mas está dividido Sonhos destruídos Se chamam de bandido E o povo onde é que está? Nessas guerras Narrativas A verdade É a primeira vítima a surgir E a verdade é a primeira vítima a surgir E no campo de batalha Se instala o desespero Os velhos do poder Sabem onde jovens vão cair Cair Dessas guerras Dessas guerras Narrativas E a verdade é a primeira vítima a surgir Surgir O país está dividido Sonhos destruídos Sonhos destruídos Se chamam de bandido E o povo onde é que está? Nessas guerras Nessas guerras Narrativas E a verdade é a primeira vítima a surgir Surgir E no campo de batalha Se instala o desespero Os velhos do poder Sabem onde o diabo é só cair 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 Nessas guerras Narrativais E a verdade é a primeira vítima a surgir Surgir E a verdade é a primeira vítima a surgir E a verdade é a primeira vítima a surgir Beco do Rock book B E a verdade é a Capacad E a verdade é a primeira vítima a surgir E a verdade foi